Push me, and then just touch me, till I can get my, my, my satisfaction Push me, and then just touch me, till I can get my, get my satisfaction Quem vai amanhecer, joga a mão pra cima Quem vai ficar doidão, joga a mão pra cima Quem tá no camarote, joga a mão pra cima Quem vai fazer amor, joga a mão pra cima Arreia, arreia, arreia vários baldes Arreia, arreia, arreia o esquizão Arreia, arreia, arreia o xandom Aqui é firme, é forte, não esquenta e graçom E a família Coco Life já está no clima Esses manos são de águas lindas Quando chegam no coco eles vão pra cima Com o pop live eles agitam a família Essa família tem peso do nome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come É a Coco Life fazendo a diversão Esses manos são piração Família Piração, é a Coco Life Família Piração, é a Coco Life Só tem moleque sangue bom É a Coco Life Só tem moleque sangue bom É a Coco Life Aqui é madeirita na adrenalina Dali Sample Arreia, arreia, arreia vários baldes Arreia, arreia, arreia o esquizão Arreia, arreia, arreia o xandom Aqui é firme, é forte, não esquenta e graçom É a Coco Life É a Coco Life já está no clima Esses manos são de águas lindas Quando chegam no coco eles vão pra cima Com o pop live eles agitam a família Essa família tem peso do nome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come É a Coco Life Fazendo a diversão Esses manos são piração Família Piração, é a Coco Life É a Coco Life Só tem moleque sangue bom É a Coco Life Só tem moleque sangue bom É a Coco Life Quê Bicho é o bicho que sangue bom Que sangue bom